Você acha que a globalização vai atrapalhar ele ou que o Neymar pode chegar ou talvez não seja o perfil dele? Eu acho que isso influi pouco. O que influi aí são perfis completamente diferentes de atleta, completamente diferentes. Um tem uma obsessão individual absurda, o outro já falou várias vezes... Mas ele não tinha, né? O Cristiano era bem criticado na época de 2006, enfim, 2002. Era uma questão... Ele era moleque, mas era isso. Ah, ele é egocêntrico, ele ficava se olhando no telão. Porra, e hoje ninguém consegue falar uma coisa dele. Ele mudou, né? Ele deu o resultado, né? É, ele deu o resultado e ele faz essa gestão de imagem pós-Copa de 2006. E aí a gente tá falando de 29, bem depois disso, né? Bem depois. Ele já chega aos 29 anos, um cara no Real Madrid, consagrado, já melhor do mundo. É diferente, eu acho que era outra construção. São funções diferentes dentro do campo. Eu acho que é você comparar um cara que é um playmaker, né? Ou seja, um cara que cria, que constrói e que executa, no caso o Neymar, com um cara que foi ponta e virou quase que centroavante. São funções diferentes dentro do campo. E o Cristiano virou uma máquina mortífera no Real Madrid, bizarro, assim. Ele é um cara que depois de uns 30 anos passou a fazer mais gols do que ele tinha antes. Porque aí ele amadureceu como jogador, entendeu o posicionamento, entendeu várias coisas. O jogo do Neymar passou a exigir mais dele, né? No PSG ele passou a ficar mais longe da área, a ter que criar mais. O Guardiola fala, ele é o cara mais parecido com o Messi que a gente tem. E eu concordo com ele em termos de característica, de sair da área, sair do lado pra dentro, criar, dar a achada, pisar na área, bater falta, enfim. E é um jogo que ele, fisicamente, eu acho que ele ficou pra trás. Porque ele se machucou, o Vitor Sérgio trouxe esse dado lá na TNT 11 vezes, cara. Nossa. E lesões que demoraram aí 20 dias ou mais pra tratar, é muita coisa. Pô, mais de um ano, com certeza que ele ficou parado aí, se forçou a matar. Com lesão física, e aí, assim, o Fê que pratica e praticou esporte há muito tempo, tal, lesão, cara, quebra a tua confiança, a volta é chatíssima de voltar. Então, e é bizarro. E se cobra do Neymar que ele não pule, que ele não simule, que ele isso, que ele aquilo. Ou seja, vá pro pau. Para o Neymar não interessa ir pro pau, porque fisicamente, toda vez que ele vai pro pau, é pior. Ainda mais numa liga francesa, que não protege o jogador. Não tem proteção. A arbitragem deixa o jogo rolar num jogo fisicamente muito desproporcional. Então, eu acho que tem um contexto de pra onde o Cristiano foi aos 29, de pra onde o Neymar está aos 29, qual era a função que eles executavam dentro do campo. Acho a comparação... Eu gosto mais de comparar, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que faz mais sentido.